E vamos lá, menino e solano! Olha, eu não sei se o coração pode aguentar tanta dor Quando perde o amor, quando o sol já não brilha mais em seu olhar Ah, se ainda dói é porque não consigo te esquecer E o vento só me traz vestígios que lembram você Eu vou curar essa dor, encontrar um novo amor Em um caminho sem rumo eu vou levando a vida Em um caminho sem rumo eu vou levando a vida Eu não sei se o coração pode aguentar tanta dor Quando perde o amor, quando o sol já não brilha mais em seu olhar Se ainda dói é porque não consigo te esquecer E o vento só me traz vestígios que lembram você Eu vou curar essa dor, encontrar um novo amor Em um caminho sem rumo eu vou levando a vida Se ainda dói é porque não consigo te esquecer E o vento só me traz vestígios que lembram você Eu vou curar essa dor, encontrar um novo amor Em um caminho sem rumo eu vou levando a vida Em um caminho sem rumo eu vou levando a vida Valeu! É nóis!